Atenção, bandidos furtaram a unidade básica de saúde ali de Sarandí. Essa UBS é aquela que já estava tudo destruído, que quebraram tudo e arrebentaram com tudo. Agora o prefeito lá de Sarandí, o Walter Volpato, ele está arrumando para entregar para a comunidade. Acho que iria entregar agora, no começo de fevereiro. Mas e agora? Os ladrões entraram e roubaram tudo? Fiação? Arrebentaram com tudo. O Sandro teve lá, coloca a reportagem no ar. O posto de saúde Rio de Janeiro, aqui em Sarandí, como a gente pode ver, já está praticamente pronto. Inclusive já estava até com a inauguração prevista para o mês que vem. População aqui ansiosamente esperando para usar essa unidade básica de saúde. Só que agora os moradores vão ter que aguardar mais um tempo para isso. Sabe por quê? Porque os ladrões agiram nessa madrugada aqui nessa região da cidade. Olha o que eles fizeram aqui no chão. Levaram toda a tubulação de energia. Arrancaram tudo. Não deixaram nada. Nesse trajeto todo aqui, a fiação foi embora. Vieram até o quadro de energia e deixaram assim, vazio. Também levaram tudo embora. De acordo com a prefeitura, isso deve ter acontecido na madrugada de hoje. Um prejuízo enorme aqui na frente do posto de saúde Rio de Janeiro, em Sarandí. Nos fundos aqui do posto de saúde, os ladrões ainda entortaram um poste de energia. Inclusive já estava até com lâmpadas de LED. Vieram até essa porta aqui, arrombaram a porta. Inclusive tem as marcas, usaram algum objeto aqui para arrombar. E aí tiveram acesso à parte interna do posto de saúde. E continuaram o furto aqui dentro. O bebedouro tinha três torneiras. Não ficou nenhuma. Todas foram levadas embora. Os ladrões também entraram até aqui na recepção do posto de saúde e deixaram mais prejuízo. Dá só uma olhada como ficou o quadro de energia aqui dentro. 140 desjuntores tinham aqui. Foi tudo embora. E a fiação ficou completamente exposta. Os ladrões também cortaram boa parte da fiação que estava aqui para roubar, levar embora realmente. Um prejuízo muito grande que, claro, quem vai sofrer mais com isso é a população de Sarandí. A gente está aqui com o prefeito, também com a secretária de saúde. O posto já estava praticamente para ser inaugurado, secretária? Com certeza. Planejamos a inauguração agora para a primeira quinzena de fevereiro. E, inclusive, o todo está pronto aqui. Falamos, vamos colocar na véspera já preocupado com isso. E a gente fica muito triste porque essa unidade já foi depredada. Nós já gastamos, o município já gastou, fez licitação novamente. E agora, quando a população está prestes a receber o serviço, acontece tudo isso, né? Mas não tem um vigia que fica aqui dentro? Nós temos um vigia que entra às 22 horas e sai às 6 da manhã. Não posso te falar o que aconteceu, porque a gente não tem essa informação. Mas vamos ter que intensificar esse trabalho de vigilância, né? E bola para frente. Vamos trabalhar tudo novamente. Infelizmente, a população é que perde, porque está todo mundo ansioso, esperando um serviço de qualidade que está para chegar. Tudo isso entristece muito a gente. Prefeito, já dá para ter uma ideia do tamanho do prejuízo causado aqui? A gente, baseando mais ou menos a lei, vai ultrapassar 30 mil reais o prejuízo. Então, isso a gente fica indignado. A gente trabalhar tanto, recuperar essa unidade básica que nós encontramos toda destruída, conseguimos recuperar. Estava prestes a ser inaugurada agora na primeira quinzena de fevereiro. É triste, porque a gente vê que Sarandi, o povo, precisa da saúde pública. E quando a gente está, juntamente com a secretária, fazendo para melhorar a saúde, vem alguns delinquentes, vem ali destruir as coisas e atrapalhar. Agora, vai atrasar, talvez, uns dias a mais para a gente inaugurar essa unidade básica aqui, que é da região norte da cidade. Mas não vamos desanimar, não. Vamos lutar, vamos recuperar isso e vamos pôr em funcionamento. E aproveitar, fazer um pedido para a comunidade. Ajuda a cuidar do bem público, porque isso é de vocês. Se ver algumas coisas em regular, chame a guarda, chame a polícia. Vamos contribuir. Esse prédio aqui, para vocês lembrarem, aquele prédio, eu lembro que a gente mostrou, antes do Walter mesmo assumir, que está tudo destruído, tudo quebrado, arrebentaram com tudo, e até na época lá, o ex-prefeito, o De Paula, falou aqui para mim, que iria deixar o dinheiro para terminar a obra, não sei o que, não sei o que lá. Tá, agora a obra estava sendo concluída. Estava tudo sendo feito de novo para entregar para a comunidade. Aí, durante, provavelmente foi durante essa madrugada, né, que os ladrões foram lá e fizeram um raso, destruíram muita coisa, quebraram muita coisa, roubaram muita coisa, disjuntor, para você ter uma ideia, eles roubaram todos os disjuntores. Só que eles roubaram para vender, então eu quero dar um alô para você aí, que se chegar alguém oferecendo aí, disjuntor, viação, não compra não, não compra não. São ladrões que estão destruindo e estão levando o dinheiro do nosso povo sarandiense, entendeu? E outra coisa, se você comprar, você pode ser preso por receptação, porque isso é receptação. Olha aí, estava todos os disjuntores, já tudo ligado, roubaram todos, levaram fiação, fizeram uma baderda lá no posto de saúde da Avenida Rio de Janeiro. E aí, será que a gente fica pensando aqui, igual eu estou pensando, será que é morador de Sarandi mesmo, que roubou? Pô, mas destruiu o patrimônio que vai ser de vocês, que o seu pai é sua mãe. Ou você mesmo, um dia, se precisar de atendimento, vai ser atendido aí, no posto de saúde. Meu Deus, a vagabundagem não respeita nada mesmo, né? Se você tem alguma informação e sabe quem é que roubou, não tenha medo não, viu, Sarandi. Deda, deda para a polícia aí, o pessoal da guarda para ir para cima. Para recuperar, né? Para recuperar esses objetos, para colocar de volta lá, para que aconteça a inauguração do local. Agora, o cara dos disjuntores tem que fazer outra licitação e ir atrás do... Meu Deus, que... E aí, já atrasa também a inauguração do postinho de saúde lá do Jardim Rio de Janeiro. A prefeitura de Sarandi fez o boletim de ocorrência e agora aguarda, né? As rondas vão aguardar as investigações e as rondas do local diz que vão ser intensificadas pela guarda municipal lá de Sarandi. As rondas vão aguardar as investigações e as rondas do local diz que vão ser intensificadas pela guarda municipal.